Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu tô aqui um dia mais cedo na quarta-feira. Geralmente aqui no canal os vídeos vão lá na quinta, mas hoje eu tô aqui por um motivo especial. Quem me acompanha no canal há um tempo viu no final do ano passado que a gente fez um amigo secreto e a gente decidiu fazer, dessa vez, um amigo chocolate. No total nós somos 10 participantes e lá no final do vídeo eu vou deixar a foto de todo mundo pra vocês acompanharem todos os vídeos. E pra começar a brincadeira, eu vou mostrar aqui pra vocês a caixa que eu recebi. Bom gente, a história eu recebendo essa caixa aqui foi muito engraçado. Eu cometi uma gafa assim, horrorosa, mas pra vocês saberem mais, acessa lá meu Snapchat que eu vou contar a história todinha lá. Tamanho da minha burrice, gente, mas eu juro que eu não pensei. Vocês vão ver só o que foi. E aí a caixa tá meio aberta já assim, vocês vão entender porque assistindo lá no meu vídeo do Snap. Mas eu vou terminar de abrir aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei. Quem me tirou no amigo chocolate foi o Edu, do Aprendendo com o Edu. Se você não conhece o canal dele, clica aqui do lado ou no card que eu vou deixar o canal dele linkado. É bem legal também, ele faz muita coisa legal por lá. E vamos abrir a caixa e ver qual DIY que o Edu fez pra mim. Ai gente, eu tô tão curiosa com isso aqui, eu já vi uma coisinha só. Mas eu tô mega curiosa pra saber o que que tem de fato aqui dentro. Edu quebrou uma parte do presente aqui, mas eu acho que dá pra aproveitar ainda, né? Pelo que eu entendi aqui era uma orelhinha, ó. Mas caiu. No transporte. É um coelhinho! E aqui atrás do coelhinho tá cheio de chocolate. Quanta coisa, Edu! Tem um bombom aqui, gente. Olha que legal. Mega recheado de chocolate. Tá caindo os bombom, Edu. Recheou bastante mesmo. Amei. Tem cenourinhas também com chocolate dentro. Edu fez bastante coisa, Edu. Tô amando. Tem uns bombom separados aqui. Dentro do coelhinho. Ai, que fofo! E... Acho que é uma carta. Vamos abrir? Ai, gente, que fofo! O Edu fez uma cartinha pra mim. É bem comprida. Eu não vou ler, porque tem coisa aqui atrás ainda. Mas depois eu vou ler direitinho, Edu. Amei os presentes. Gostei bastante. E já começo hoje comendo os chocolates. Edu, eu vou consertar, tá? Gostei bastante. Dá pra deixar penduradinho, cheio de guloseimas aqui. E esse, pelo jeito, é bem fácil. Se você quer aprender a fazer, vai lá no canal do Edu, porque ele tá ensinando como ele fez tudo isso aqui pra me presentear. E agora chegou a minha vez. Eu vou ensinar pra vocês também um Faça Você Mesmo de Páscoa pra você presentear seu amigo, seu familiar, quem você quiser. É muito bonitinho também. E depois eu conto pra vocês quem eu tirei. Vamos lá aprender? Vamos precisar de feltro branco e rosa. Uma cestinha. Se você não achar uma cestinha assim, você pode utilizar também um potinho de margarina. Linha de crochê branca e rosa. Agulha. Tesoura. Enchimento de pelúcia. Pra fazer os olhinhos do coelho, você pode utilizar ou feltro preto ou botão preto. E pra fazer o narizinho, você pode utilizar o feltro rosa ou botão rosa. E aí eu peguei um lacinho também pra enfeitar. Além desse material, você vai precisar do molde que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Você vai recortar no feltro rosa duas vezes o coração, duas vezes o centro da orelha. E no feltro branco, você vai recortar quatro vezes a orelha, quatro vezes a patinha, duas vezes o formato da cabeça e duas vezes o formato completo da patinha. A patinha frontal é a única que a gente vai recortar um pouco diferente do molde. Porque vai depender muito do tamanho do seu pote. Você vai recortar fazendo a patinha nas duas laterais. E aí você vai medir no seu potinho colocando por trás e as duas mãozinhas dando aqui na frente. E aí esse formato você vai recortar duas vezes. Eu vou começar aqui por uma das patinhas traseiras. São duas partes em branco mais o coraçãozinho. Nós vamos começar fixando esse coração, fazendo um zigue-zague com a linha rosa. Lembrando que se você quiser fazer de outra cor, pode ser de outra cor também. É só usar a linha da mesma cor do tecido. Você começa enfiando aqui por baixo, lá embaixo no coraçãozinho. E sobe até o nozinho se prender aqui atrás. E aí você vai pra baixo, puxa. E agora você vai de baixo pra cima. Observa aqui em cima onde vai sair o ponto e puxa. E aí você vai fazendo esse zigue-zague. Vou pra baixo e pra cima até dar toda a volta no coração. Ao encerrar aqui o último ponto, eu passei a linha pra baixo. E vou cortar aqui deixando em pedaço. Não precisa arrematar nem nada, que essa parte aqui é interna. Agora eu vou unir uma patinha na outra. E vamos costurar em volta com a linha branca. Eu vou começar a costura aqui pela parte de baixo. Abro no meio e enfio a linha aqui de cima pra baixo. Isso pro nó ficar escondido aqui no meio. Aí você une novamente. E vai de cima pra baixo unindo as duas partes. Puxa e passa por dentro da argola. E aí faz novamente o mesmo processo. De cima pra baixo, puxa e passa por dentro da argolinha. E você vai fazendo esse ponto, tentando manter uma distância igual entre um ponto e outro. Até chegar aqui embaixo do outro lado. Deixei apenas esse espaço aqui embaixo aberto. E vou colocar um pouco de enchimento de pelúcia. Vai enfiando de pouquinho em pouquinho e distribuindo lá dentro da patinha. Já deixei ele bem cheinho. E vou finalizar a costura até aqui, do mesmo jeito. Fiz aqui o último ponto. Vou colocar a agulha aqui pra dentro, entre uma parte e outra. Puxo a linha até ficar bem curto aqui na ponta. Vou cortar o excesso. E puxar a agulha aqui do outro lado. E ela fica assim. E nós vamos passar agora duas marcas com a linha rosa aqui pra fazer o desenhinho do pezinho. Nessa parte o ideal é que você dê dois nós aqui na ponta pra ele ficar mais seguro. E aí você vai vir aqui por trás. Na marca dessa voltinha aqui, um pouco mais pra baixo, você vai enfiar a agulha. Atravessa lá pra cima. Puxa aqui. Passa pra trás novamente. Entra aqui no buraco só na parte de trás. E na frente você vai sair agora aqui. Ele ficou a marca de um lado. E agora nós vamos passar aqui pra trás. Pode passar aqui em qualquer lugar, que é só pra poder fechar o ponto. Puxou. Ele fica assim, ó. E é só arrematar. E o pezinho você vai fazer assim duas vezes. Pra fazer a orelha é praticamente o mesmo procedimento da patinha. Você vai fazer primeiro a parte rosa. Une um branco no outro. Só que agora eu não vou encher ela. Eu vou finalizar a costura sem enchimento. E aí sem enchimento ela fica assim. Pra fazer a cabeça eu uni as duas partes. Comecei a costura aqui. Dei a volta e cheguei até aqui. E aí eu coloquei o enchimento do jeito que eu queria. E agora eu vou finalizar a costura colocando as duas orelhinhas aqui em cima. Encaixei a orelha aqui. Segurei. Vou continuar com a mesma linha. Você vai passar até lá atrás. Vai ficar um pouco mais durinho porque agora são quatro camadas. Vou puxar a linha deixando ainda a argola aqui na frente. Volto agora bem rente a parte da cabeça. Só pegando a orelha. E passo dentro da argola e puxo. E aí você vai fazer todo esse procedimento colocando as duas orelhinhas. E a cabeça do coelho com as orelhas ficam assim. E eu vou utilizar agora o botão pra fazer o nariz. Eu vou costurar ele. Eu coloquei dois nós aqui atrás pra ficar mais firme. Vou posicionar aqui onde eu quero o meu nariz. E enfiar a agulha aqui por baixo. Saindo em um dos buraquinhos. Vou puxar e enfiar no buraco do lado lá pra trás de novo. E aí eu vou dar uma puxada assim pra dar uma afundadinha na parte do nariz. E vou subir e descer até o botão ficar bem fixo. Agora que o botão já tá fixo, eu vou sair com uma linha agora aqui por debaixo do botão pra descer aqui. Vou descer e prender lá atrás, fazendo assim uma marca da boquinha. E aí é só arrematar. E fica assim. Pra fazer os olhinhos você pode utilizar, como eu falei no início, o feltro ou os botões. Se você for utilizar o botão, pode costurar ou colar da forma que preferir. Mas eu acho que colar fica mais bonitinho. Eu não falei lá no início de cola, mas você pode utilizar uma cola de silicone ou a cola quente. Essa parte que eu vou fazer agora é opcional. Eu vou utilizar a tinta preta relevo pra fazer o bigode do coelhinho. E a branca pra fazer um brilho no olho. Outra parte opcional também, eu vou utilizar uma sombra rosa pra fazer um rosinha aqui nas bochechinhas dele. Enquanto seca, nós vamos fazer as patinhas frontais do coelhinho. Eu iniciei a minha costura aqui. Dei toda a volta já, já estou aqui nessa ponta. Agora eu vou colocando um pouquinho de enchimento aqui. Porém, o enchimento só fica na parte da lateral. Esse lado eu já fiz. E esse aqui eu vou fazer o mesmo tanto. A parte de trás não tem necessidade. Costurei aqui e vou encaixando aos poucos ali. Eu vou costurar mais um pouco aqui e colocando mais enchimento. Até ele chegar assim ao tamanho total da lateral. A costura pra fazer essa parte aqui é a mesma que fizemos nas outras. Passa a agulha e passa dentro da argolinha. Costurei mais um pouco e vamos por enchimento. Se você não tem esse enchimento de pelúcia, pode colocar o algodão também. Mas ele fica muito mais fofinho, pega muito mais o formato com o próprio enchimento. Aqui falta só mais um pouquinho então e aí eu encerro toda a costura. Terminei toda a costura e aqui eu fiz igual nós fizemos já nas outras patinhas. E agora com tudo pronto, a gente vai iniciar a colagem na cestinha. Eu vou colar utilizando a cola quente, mas você pode utilizar a cola de silicone também nessa parte. Eu vou começar colando essa parte aqui no fundo e depois eu fixo os lados. E aí eu vou colar só a parte da patinha mesmo aqui na frente pra ficar meio fofinho. E o outro lado a mesma coisa. Agora eu vou posicionar os dois pezinhos aqui, colar. E a cabeça eu vou colar aqui, fixando apenas a parte de baixo. Se você quiser, você pode utilizar um ossinho pra enfeitar ou na cabeça, ou aqui embaixo, ou qualquer posição. E tá pronta a cestinha de Páscoa e pra você presentear é só encher de bastante chocolate. E tá pronto. Eu espero que a minha amiga chocolate goste do presente. Bom gente, esse foi o DIY que eu fiz. E a pessoa que eu vou presentear é... Alessandra do Projeto DIY, que provavelmente vocês já conhecem. E também viram ela aqui no meu canal recente que a gente fez um vídeo junto. O presente dela não tá aqui comigo, mas se você quer ver ela recebendo a reação dela, clica aqui também na foto dela ou no card, que você vai ser direcionado lá e vai ver se a Lê gostou ou não. Eu quero agradecer a participação de todos do Amigo Chocolate. Foi um prazer mais uma vez trabalhar com todos vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação. E acesse o canal de todo mundo, gente, pra conhecer a arte de todos. Tem muita ideia legal. Com certeza algum canal ou outro ali que você não conhece, você vai gostar bastante. E vai se inscrever também, né? A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, esses são todos os participantes. Pra você conhecer todos os canais, é só clicar na foto que você vai ser direcionado. E tem também aqui na caixa de descrição do vídeo todos os links pra você acessar. Não esqueça de acompanhar todos os DIY feitos que vão ficar bem legais, com certeza.